Olá gente, 50 segundos da semana. No início da semana nós votamos um projeto aqui que é uma aberração jurídica, uma inconstitucionalidade divina. Eles apresentaram aqui a base do governo um projeto que faz com que as igrejas tenham prioridade na fila do sistema judiciário contra qualquer pessoa. O bancado pessoal votou contra e vai recorrer. Todo respeito às religiões, mas não tem cabimento. O poder legislativo interferindo no judiciário, muito menos ferir o Estado laico como esse projeto fere. Nós participamos de uma audiência pública também sobre o passe livre, que é uma medida do governo da Secretaria de Educação que cancela o passe livre de estudantes federais que utilizam ônibus intermunicipais. Isso vai ser derrotado. E por fim, já está na rua a banquinha que vai colher assinatura pelas diretas já. Muito importante que você assine, que você participe. Direta já, fora temer.